Música Bom dia! Sal já nasceu lá na podinha E tá querendo nascer por aqui também Bom dia! Quinta-feira começando mais um vlog Cedou! Bem cedo, né? Tá bem cedinho hoje Há sete horas, meus amigos, agora A máquina tá terminando de lavar roupa pra encender Eu tenho roupa de cama na minha mãe Que lavou até a noite pra me encender ali E eu já vou adiantar isso Porque hoje eu vou sair com a via Tem que ir lá na CDD buscar algumas comprinhas E dar chupi! Então eu vou adiantar A encender as roupas pra ficar no varal Eu vou acender as roupas de cama Enquanto eu termino de torcer ali Pra encender também Pra deixar no varal já de eu sair E a gente vai lá no CDD hoje E tem as coisas de casa pra fazer E vocês vão passar o dia com a gente hoje também Bora lá! E aí 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 Estendida Patos alimentados Aí a dona Ruby com o banequinho dela E os meus estão aqui dentro comendo Cada um com o seu cada um Então Ganhei um prato sozinho Então A irmã foi comer com a mamãe Então A parte tá concluída Dona Vina tá dormindo Então acho que eu vou pegar meu livro lá Pra mim ler e tomar meu café Enquanto ela acorda E aí depois eu arrumar ela pra gente sair Né? Até que ela tá Continuando Eu vou ler meu livro Vou ler um pouco do meu livro E tomar meu café Voltei Tomei meu café Lindo meu livro A mocinha acordou Dei banho nela Estou dando café Mas vim conversar com vocês Aqui um pouquinho É Vocês sabem Eu voltei Eu Incluí novamente Na minha rotina O ato da leitura Que era uma coisa Que eu sempre gostei de fazer Mas tava deixando de lado Por conta da correia do dia a dia E Que eu me inspirei na Thaís E arrumei E me forcei A tirar Uma parte do meu dia Pra ler Pra poder introduzir novamente Na minha vida O ato da leitura Que eu tinha ligado de lado E visto nisso De mudar a rotina De mexer na rotina Pra Melhorar o seu dia A sua A eficiência Do seu dia a dia É Eu parei pra analisar O que que eu fazia No meu dia a dia Que atrasava Né? A minha rotina Porque eu tenho um terrível Trabalho da procrastinação Né? Procrastinar Nada mais era Do que você enrolar Pra fazer aquilo Que você tem que fazer Né? Tem coisas a serem feitas E você vai fazer o que você tem que fazer logo Que você enrola E aí eu fui analisar O que que eu fazia No meu dia a dia Que É Não contribuía Pra mim Parar com a procrastinação E uma das coisas Que eu percebi Que me atrapalhava bastante Era um joguinho Que eu tinha no celular Eu tinha uns dois anos De joguinho instalado No celular E eu jogava ele Todos os dias Ele tinha desafios diários Que tinha um prazo Pra você completar Desafios Então eu ficava muito focada Naquilo E eu sempre sentava Pra jogar o joguinho Porque é uma coisa Tem que prestar atenção Pra você fazer Não é uma coisa Que eu posso fazer Enquanto eu tô fazendo Outra coisa Eu tenho que prestar atenção Pra cumprir o desafio direitinho Pra tudo certinho E tal Então Eu sempre sentava O desafio Você podia jogar uma rodada A cada duas horas Então A cada duas horas Eu parava um pouco Do que eu tava fazendo Pra ir lá Chegava a notificação Do joguinho Eu ia lá Jogar o joguinho E consequentemente Eu sentava pra jogar o joguinho Eu não ficava só no joguinho Eu ia pro Instagram Eu ia pro Facebook Eu ia fazer outras coisas também Que Acabava prolongando Mais ainda O meu tempo ali Procrastinando Enrolando Em vez de fazer coisas úteis E aí eu tomei A decisão De desinstalar Esse joguinho No meu celular E eu achei Que deu uma boa Melhorada Nessa minha questão Parei de procrastinar Não Não parei de procrastinar Mas melhorou bastante Essa questão Que eu tinha De ficar parada ali Muito tempo Fazendo muitas coisas Em vez de fazer outras coisas Jogando aquele joguinho Eu tenho conseguido Focar mais ainda Na minha rotina Do meu dia a dia E fazer render O meu dia mais ainda Já consegui introduzir A leitura No meu dia a dia Tô retomando Um outro hábito também Que eu deixei de lado Um tempo atrás Então Tô começando A ter uma rotina Mais regrada E tirar esse joguinho Do meu celular Foi um grande passo Pra isso Então O que eu quero dizer Com todo esse Blá 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 Para de fazer Uma análise Uma autocrítica E ver se você Não tem nada Na tua vida No teu dia a dia Que tá fazendo isso Com você Que tá fazendo você Procrastinar E perder tempo Que você não possa Se livrar dessa coisa Pensa aí No que você pode Estar fazendo E Se tiver alguma coisa Tira Você vai ver Que é uma Experiência positiva Na sua vida Vou dar o café de vinho Vou lá me arrumar Que a gente tem que sair Como eu falei pra vocês Então Mas Para aí Reflete nisso daí O que que faz você Procrastinar Que tu pode tirar Do teu dia a dia Here we go Again On my own Relaramos nós Estamos Boas Arrumamos Crianças também Tão aqui Já arrumadas Devidamente Mascaradas E vamos embora Como eu falei A gente vai andando Tá um tempinho A gradáfio Não tá frio Não tá chovendo Também não tá Aquele calor Insuportável Então a gente vai Andando Fazendo uma caminhadinha Tomando um arzinho Né babu? E se não a volta Estiver cansada A gente vem de ônibus Se não a gente volta andando também Né babu? E vou aproveitar Passar no lugar Que eu tenho que passar Tenho que imprimir Um negócio Na papelaria Tenho que passar no mercado Então já passo No lugar Que eu tenho que passar O seu rolezinho Da rua Já de uma vez Bora Música Música Ai ai, cansei, estamos voltando já, está metade do caminho em casa já, daqui a pouco ele está em casa, acabou, já fomos, passei na pelaria na ida, fui lá no CDD, peguei os pacotes, cheguei em casa e mostrei para você o que fui buscar, e na volta passei no mercado agora, chegar em casa nós vamos almoçar, e eu vou terminar de reitar a casa, né bobo, a gente toma picolé, do lado do CDD tem a loja de fábrica de picolé, hoje eu compro picolé no verão, de monte, então ela, ai eu peguei um dos picolés, enfim, tomando e dando para vir, e agora estamos indo para casa, vamos andando, estamos voltando andando, uma boa caminhadinha, acho que demora e meia de volta mais ou menos vai dar, mas como eu falei o tempo hoje está propício, está aquele sol escaldante, mas também não está chovendo então, dá para dar uma boa andada, já arrancamos as máscaras, eu e vim, porque a gente estava com medo também, e daqui a pouco eu estou em casa, cheguei em casa eu mostro para vocês os pacotes que eu fui lá buscar no DVD, vai dar um shopping, cheguei, está bem em casa, já pus a vila na cama, que ela está cochilando, vou mostrar para vocês o que eu fui buscar, e o que eu comprei também na rua, então, primeiramente eu passei na papelaria quando eu estava indo, eu comentei com vocês, né, aí eu fui imprimir um negócio lá que eu precisava, peguei esses olhinhos móveis, que eu vou usar para o passo a passo lá para o canal, e aproveitei para pegar elástico de cabelo, né, porque eu tenho uma gata que furta elástico de cabelo, eu praticamente estou sem, aí peguei esses dois aqui, preto e colorido, foi dois reais, cada um vem, acho que meia dúzia, esse colorido vem meia dúzia, deixa eu ver o preto, o colorido vem meia dúzia cada, e o preto vem oito, tá, aí foi dois reais cada xuxinha desse aqui, peguei esse daqui também, que é tipo o que eu estou usando agora, que tem esse lacinho aqui, eu acho mal legalzinho para fazer penteadinho, aí peguei esse tipo, eu tenho esse daqui de oncinha, né, que é tudo de oncinha, esse daqui, animou, porque eu peguei esse tipo, preto e branco, eu ia pegar um lilás, que tinha lá e um verde, mas só tinha quatro da mesma cor, sabe, quatro verdes, quatro lãs, não tinha misturante, depois eu pego, esse foi dois e cinquenta cada um, tá, e os olhinhos, o pequenininho foi cinquenta centavos, e o maiorzinho foi um real, que é o médio, né, tem um maior que esse aqui também, então eu peguei na papelaria e imprimi um papel ali, aí vamos lá as coisas da Shopee, a Shopee, quem conhece a Shopee, tem as promoções de lâmpago, que eles fazem à noite, de vez em quando, e aí aparecem as coisas com valor interessante e tal. Numa das promoções de lâmpago, umas duas semanas atrás, eu peguei isso daqui, que é uma coisa que eu queria bastante, que é uma touca de sete, sim, difusora, que é a touca de setinha assim, e aí ela vem com esse rabinho aqui, né, que aqui na ponta você encaixa o secador de cabelo, é pra secar o cabelo como se fosse um difusor, sem danificar os cachos. Eu tava achando, acho que tinham bom referências, na média de 25 a 30 reais, aí eu tava esperando uma promoção pra pegar, aí nessa promoção daquele relâmpago que ela saiu por 10 reais, tava saindo a 10 reais a troca de difusora, de 24 a 90 por 5, 10 reais. Então eu aproveitei pra pegar. Aí como tem, né, a nova regra de frete grátis, tem um gasto mínimo em cada loja pra ter frete grátis, depende de cada loja, nessa loja era 20 reais o gasto mínimo. Então comprando só a touca, não daria os 20 reais, teria que pagar frete e não ia compensar. Eu não queria pegar duas tocas, porque eu não sabia se ela ia ser boa ou não, eu queria comprar uma pra ver. Aí eu vi esse kit lá que vinha o scrunch, né, a scrunch, a xuxinha, a fronha de cetim e a touca de cetim pra dormir. Tudo por 20 reais. Então junto com a touca de difusora, saiu 30 reais e eu não paguei o frete. Eu comprei, paguei pro boleto. Isso tem umas duas semanas que eu comprei, tava lá no correio desde sexta-feira passada, mas eu fui buscar só hoje, que eu tava esperando chegar outras coisas lá também. Aí eu vou deixar até o link aqui pra vocês, mas eu vou fazer um vídeo depois, quando eu testar, tô com a difusora falando o que eu achei, tá? Aí foi uma das coisas que eu fui pegar. Dia 10 do 10, agora teve uma promoção na Shopee, já com algumas coisas, livros promocionais. Eu aproveitei pra pegar minha vitamina de cabelos e unhas, que eu sempre compro na Shopee, porque é o que eu acho que é um preço mais em conta. Aqui perto da minha casa, nas farmácias por aqui, eu acho em torno de 25 reais uma caixinha dessas 60 unidades. Na Shopee eu já paguei 12, já paguei 13, já paguei 15 e nessa promoção do dia 10 eu paguei 10 reais em casa, por isso que eu peguei duas e saiu com frete grátis, porque na promoção do dia 10 do 10 não tinha valor mínimo pra frete grátis. Então eu peguei duas caixinhas, tem 120 dias aqui de vitamina, paguei 10 reais cada uma, saiu 20 reais, não paguei o frete e elas estão com a validade pra maio de 2023. Então tá super bom ainda. Peguei essas duas e também na promoção do dia 10 eu peguei esses vestidos, um pra mim, um pra minha mãe, o preto da minha mãe, o verde é meu, pra vestidos de malha canelada com a manga princesa, peguei um verde militar e peguei um preto, o preto da minha mãe e o verde militar é pra mim. Tava 50 reais o vestido, tá eu com frete grátis também, pelo valor. E eu vou experimentar o meu pra vocês verem como é que ficou. Ó, ele é aberto, é assim ó, como eu falei tem as mangas princesa, é um corte reto, ele não é muito longo, ele é mais ou menos no joelho. Vou vestir pra experimentar, se ficar bom. Ó, gostei. Ele não fica muito apertado, veste bem. Bem não é transparente, fica parecendo a lingerie, né. Gostei. Aí, ele é assim. A manguinha bufantezinha que eu gosto. Gostei. Aí tem a manguinha bufante, tem um decortezinho redondo, cheira bem bonitinho pra usar no calor. Gostei. Aí o preto da minha mãe, ela falou que se ela não gostar ela vai dar pra mim. Mas não se ela gostar e ficar pra ela, depois eu compro um preto pra mim. Gostei do vestidinho. Agora eu vou tirar, né, roupa de casa, vou almoçar e vou terminar de arrumar a casa. Gente, já varrei a casa ali pela garagem do Scooby, já fui buscar mamis lá no ponto, compramos frutas para Vivi, bananinhas e mamãozinha para Vivi e manguinha também pra Vivi comer. E agora eu vou encarar a minha pia de louça. Toda essa louça pra mim lavar. E aí depois eu vou ver a roupa de varal, que eu acho que deve estar seca já. Seja aquela hora cedo, né, deve estar seca. Então eu vou lavar a louça agora. Depois eu vou ver se a roupa está seca, tem que dar a louça pra vir. Aí eu posso descansar um pouquinho. Aí eu posso dar a louça, depois que eu dar a louça pra vir, eu posso descansar um pouquinho, né. Os gatos estão aqui no meu pé, me amam. Eles acham que eu sou dona da uísca, tem que dar a sampeza na casa de 10 minutos, né, seu Tom, sai daí. Pode mexer aí não. Mas vamos lá. Partiu. Lava a louça. Voltei. E a chuva está desabando lá fora. Vou trocar a flora de vir agora. Fazer a lanchinha para ela, já dobrei roupa, já lave a louça e tal. Mas vou mostrar uma coisa pra vocês que eu vou ter que tirar dali e eu quero mostrar que acho fofo. Acho fofo que eles adoram ficar juntinho nela. Então, e mesmo, os bebês junto com a Vi. Eles sempre deitam perto dela na cama. Mas eu vou ter que tirar eles que eu vou trocar a flora dela. Então, quis mostrar onde eu tirar e tirar. Vamos, Rubi. Você está com os olhos de lanterna. Sai do flash. A Rubi vem se protegendo da chuva. A dona lua está aqui também. A dona lua. A dona lua sujou, né. Está chovendo aqui dentro. É o meu pai que está com a chuva. Aí, gente, a chuva está feia, hein. Ó. Uau. Maninho, vai chegar toda molhada. A última vez eu vou com tudo. Parei. Agora eu vou terminar o seriário que eu estou assistindo ali, ó. O Made. A minissérie com dez episódios, né. Netflix. Estou no set. Se não me engano, eu vou pro sétimo episódio agora. Dada? O que é isso, minha filha? Vou pro sétimo episódio agora. Você termina lá hoje. Já dei lanchinho pra vir. Deitei aqui agora, me cobri. Vitoli. E vou ver a série. Mas a gente janta. Certo! Eu vim encerrar o nosso vlog. Né. Ontem eu até fui ver o seriário. Terminei o seriário ontem, como esperado. Bem legal. Decomendo o Made, lá da Netflix. Tem uma... Fala de um assunto muito importante, assim. Esse lado de mãe, os sacrifícios que uma mãe faz com o filho, as dificuldades de ser mãe solo, sem ter uma rede de apoio. Mostra uma realidade bem legal. E eu vi que ele é baseado numa história real. Então, acho que vale a pena, assim, dar uma assistida lá no Made, na Netflix, tá. É... Terminei o seriado. Fui dormir logo depois. Vim dormir um pouquinho antes, depois que eu gravei aquela parte. Foi direto. Acordou só hoje. Mas já dei banho nela. Já dei um café reforçado, porque ela não jantou, né. E... Já tá aqui. Sossegadinho no canto dela. Mas também o meu banho já. Vou começar o meu lerere aqui de casa. E vim encerrar o nosso vlog. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!